Salve, salve! Hoje é o primeiro dia da reunião geral, todo mundo vestido, uniformizado, o exército tá chegando! Caraca, isso aqui é só a semente do projeto que tá nascendo, cara! Esse projeto vai crescer! Os frutos que vão sair daqui são muito legais, muito saborosos! Então, eu queria dizer pra vocês que essa fase é uma fase muito especial pra gente, digamos que quase toda essa jornada que a gente passou lá nos Estados Unidos foi pra levantar a grana pra fazer esse filme, então é algo que diz muito sobre o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar também como personal. Coração de Leon, invade sua casa em 3, 2, 1! Surgiu a palavra Neon, algo frágil, pode quebrar, e aí Neon eu gostei. Dormi com isso e falei, tá, Neon eu gosto da palavra Neon, o que podia ser Neon? E a gente começa o nosso brainstorm e surgiu o coração Neon. Opa, bateu, bateu, bateu no grupo, aquele cliquezinho do título. Aí tinha uma música de uma rapper lá de Brasília, e ela falava de carro aturado, não sei o que, e tinha tudo a ver com o carro, tinha tudo a ver com o filme. Aí eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram, ela me respondeu assim poucas horas depois, super solícita, super afim, parede mágica, hein? Vai, Vavá. Vai lá, Vavá vai fazer os efeitos. Vai. Vai lá. Uuuuh! Ai, que legal! Queremos seu autógrafo, Dona Et. Dona Et! Uouuuu! Vai lá. Tá pronto pra lançar. E espero que na festa de lançamento ela esteja aí pra fazer um som, né? Me deu essa pira ontem no meio do quarto e eu falei, ah, eu escrevo coisa dela. Parede mágica. Parede mágica. Entra, entra, fecha a porta e daí a Juliana vai... Feito? O que vai fazer? Atenção. Apaga a luz primeiro. Pichão apaga a luz. Luz. Muito legal. Assina, Raíssinha. Queremos seu autógrafo, Lu. A gente vai rodar o filme. Dona Chefa. Que legal, né? Pichão. Né? Aí eu disse pro Lucas colocar uma moldura vazia aqui quando o povo vê de luz acesa e vai falar. Uuuuh! Uuuuh! Coração de Leão! Uuuuh! Mas sei o que eu quero! O que eu quero! O que eu quero! Ao seu lado, Lau, 51, dirige atrás de um volante envelopado com uma pelúcia rosa. Lau é um homem que não tem medo de dizer eu te amo. Tchau! P rồim.